Fala, Colovers! O Natal está chegando, essa data super especial. E você, quer deixá-la mais sustentável, com menos impacto? Vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou dar três dicas sensacionais. Não perde, não! Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pela celebração de Natal. Além da questão da minha religião, tem todo o clima que a gente já vai organizando a casa, toda a cidade vai ficando decorada. Parece que a gente está realmente entrando num novo tempo, numa oportunidade para a gente se reunir com a família, ter todo aquele momento maravilhoso, né? Só que junto do Natal tem toda aquela questão... Ah, aquela ceia cheia de alimentos, aquela troca de presentes, aquele montarel de resíduos que a gente acaba gerando. E é por isso que a gente quer hoje, nesse vídeo, conversar, para falar um pouquinho como a gente pode deixar essa data ainda mais especial, se tornando muito mais sustentável. Inicialmente, eu fiquei pensando o que a gente poderia colocar em prática no Natal. Confesso que lá na minha casa, assim, na celebração da minha família, ainda temos alguns passos a evoluir. Mas o começo de tudo é a informação e a gente sabendo que a gente pode fazer diferente. A dica número 1 é uma decoração de Natal mais sustentável. Naquele momento que a gente vai começar a arrumar a nossa casa, enfeitá-la para o momento do Natal, que tal a gente já aproveitar todos os itens de decoração que a gente já tinha? Pegar aquela árvore que já está guardada, usar todos os enfeites e ir pensando em como a gente pode, assim, não estar consumindo mais enfeites de forma desnecessária. Muitas vezes a gente já tem o suficiente em casa, mas as lojas mostram tantos novos enfeites que a gente, às vezes, fica na tentação de comprar mais. Mas para a gente ser mais sustentável, vamos deixar de comprar tantos enfeites, às vezes, supérfluos. Mas, Raíssa, eu estou sem nenhum enfeite aqui na minha casa. Que tal usar a criatividade e começar a realmente criar os seus enfeites? Tem vários tutoriais na internet, eu vou deixar uns links aqui, para vocês irem pensando em como vocês podem reaproveitar uma garrafa para colocar um pisca-pisca dentro, reaproveitar rolinho de papel higiênico. Tem várias alternativas para a gente também criar os nossos enfeites com materiais recicláveis, deixando o nosso Natal ainda mais ecológico. Parece que é um super desafio, mas eu acho que essa dica 1 é a mais factível na nossa rotina, porque muitas vezes a gente já tem todos os itens guardados lá em cima do armário e é só a gente descer com eles, como vocês estão vendo aqui no meu dia a dia. A gente já montou a decoração aqui de casa e a gente não comprou nenhum item novo, porque a gente pensa muito no reaproveitamento, da gente sempre estar alterando a organização, mas sempre dando esse ar de Natal especial com a nossa decoração aqui de casa. E a dica número 2 é uma ceia com menos impacto. Na hora que a gente vai comer, a gente pode pensar em pratos que tenham menos impacto ambiental. A gente já tem o hábito de comer aqueles itens tradicionais, como o chester, o peru, o bacalhau. Eu não sei quais são os itens que são essenciais na sua mesa. Para mim, que sou vegetariana, eu não como nada disso. Eu já comecei a pesquisar e eu vi que tem várias alternativas para a gente deixar a ceia mais sustentável, com menos impacto. Eu, em geral, levo os meus bolinhos sem bacalhau, que eu aprendi a fazer com cogumelos. Eu levo também o meu salpicão vegano. Olha, tem o arroz, tem a farofinha com cebola, com cenoura, tem vários itens, aquele saladão. Tem também a batatalha... Batalhoada. Que é muito maravilhosa, assim. É a mesma iseta do bacalhau, só que você não vai colocar o peixe. Você pode colocar, se quiser, mais batata ou até mesmo outros itens, como cogumelo. Gente, o que não falta é opção para a gente colocar sustentabilidade no nosso prato e impactar, assim, muito menos o planeta. É uma dica que pode parecer até meio doido, mas se a gente for diminuindo alguns itens que hoje estão super caros por conta da situação atual que a gente vive, a gente também vai estar ajudando, assim, o planeta. Porque a gente vai dessobrecarregar esse tipo de produção que, em geral, eles poluem super o planeta. Porque não é uma produção normal. Como a gente pode pensar? Todas as casas querem o mesmo tipo de alimento. Obviamente, vai ter uma sobrecarga na produção e vai impactar muito o nosso meio ambiente e o nosso planeta. Repense na sua ceia de Natal. Escolha alimentos com menos impacto. E a dica número 3 são os presentes com propósito. Que tal nesse Natal, ao invés de já ir naquele shopping com aquela loja tão tradicional, você pensar em fazer algo para presentear a pessoa? Se você tem alguma habilidade manual, que tal fazer aquele bordado ou aquele macramê ou aquele crochê ou aquela arte, aquela pintura que você está lá há maior tempão querendo tirar do papel a ideia? Então, a gente pode começar pensando em fazer o presente que a gente quer entregar para os nossos familiares e para as pessoas que a gente ama. Mas, Raíssa, eu não tenho habilidade nenhuma para fazer o presente que eu quero dar. Então, comece a pesquisar itens que você gostaria de presentear essa pessoa de produtores locais aqui da nossa região. De mamão de obra artesanal, de um produto que seja daqui do Rio de Janeiro ou da sua cidade ou do Brasil. E assim, a gente vai estar fomentando a cadeia local e também favorecendo o nosso ecossistema de comércios pequenos. Então, a gente vai trazer assim a sustentabilidade na prática porque a gente vai estar presenteando alguém que a gente ama e também ajudando todo esse ciclo econômico da nossa região. Mas, Raíssa, que dicas de presentes sustentáveis que você poderia dar? Presente algo muito, pessoal. Eu, em geral, tento inserir nos presentes que eu dou algum item sustentável para a pessoa já começar a se interessar por essa mudança de hábito. Então, eu dou, às vezes, uma vela vegana da Eco Vanilla já vou deixar aqui as zucas para vocês. Dou um shampoo sólido, um condicionador sólido ou algum cosmético natural. Ano passado, eu dei da Girassol, também dei da Moreira. São lojinhas que eu conheço aqui do Rio de Janeiro que eu amo. Então, eu estou sempre também querendo aproveitar e presentear. Mas, também, a gente tem outros itens de papelaria sustentável, papelarias ecológicas. A gente tem roupas também. Então, assim, gente, tem uma infinidade de opções que a gente pode estar contribuindo para um mercado menor, um mercado slow fashion e que a gente vai, assim, conseguir também dar propósito nos presentes que a gente vai estar dando. Ah, e temos uma dica extra. Na hora de embrulhar os seus presentes, vamos reaproveitar aqueles papéis que a gente já tem em casa, aquelas sacolinhas que a gente já recebeu em algum momento. Nada de comprar mais uma embalagem para ser depois descartada, né? Então, vamos à criatividade e reaproveitar todas essas embalagens. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas três dicas para deixar o seu Natal mais sustentável. comentem aqui se vocês já tinham alguma dessas ideias ou se também tem outras ideias para a gente estar somando e deixando essa data ainda mais especial sendo mais sustentável. Eu fico por aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o joinha e a gente se vê em breve. Beijos e seja sustentável! Ah, Feliz Natal!